Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia, nesta retomada das nossas meditações à palavra. Seja bem-vindo! Que bom que eu tenho você como meu amigo, que bom que você acredita na evangelização, que bom que você caminha conosco, porque nós queremos nos aproximar sempre mais de Jesus Cristo. Sentimos esta saudade no coração. Senti falta de todos vocês. Obrigado pelas mensagens que vocês enviaram. Para mim, é uma satisfação ter vocês como meus amigos. Que bom que nós estamos nessa caminhada juntos. Vamos ser perseverantes? Vamos convidar novas pessoas que esse canal de evangelização possa continuar crescendo sempre mais. Vamos juntos meditar a palavra? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44. O texto diz assim... Os discípulos perguntaram... Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou... Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram ver e disseram... Cinco pães e dois peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos, para a refeição. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. Em seguida, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também, entre todos os dois peixes, todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram doze cestos e pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram cinco mil homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs. Esse texto, texto maravilhoso para a nossa retomada das nossas meditações. Porque a primeira atitude de Jesus Cristo é uma atitude de sensibilidade, de compaixão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela não pode estar desvinculada da compaixão. Ela não pode estar desvinculada desta sensibilidade que nós devemos ter com aqueles que nós nos encontramos diariamente. Você aí na sua casa precisa ter uma sensibilidade interior para acolher com carinho a sua esposa? Uma sensibilidade interior para acolher o seu esposo, os seus filhos, os amigos, os colegas de trabalho? Enfim, esse contexto em que nós vivemos. E se se colocar no lugar do outro e tentar descobrir o que o outro está sentindo? A nossa aparência muitas vezes revela aquilo que está no nosso coração. O rosto é a janela da alma e é por isso que nós precisamos estar atentos. Sabemos quando as pessoas estão alegres, sabemos quando elas estão tristes. E é por isso que você deve também se colocar no lugar dessa pessoa e tentar identificar. Será que eu tenho algo que eu posso fazer por essa pessoa? Assim como Jesus, ao sair do barco, teve compaixão, porque eles transpareciam que estavam meio perdidos como ovelhas que não têm pastor. E os discípulos de Jesus disseram, bom, já está ficando tarde, sei que é importante, mas já está ficando tarde, despede essas pessoas para que possam ir aos povoados comprar comida. E aí Jesus diz, não, eles não precisam ir embora. Vamos tentar ficar aqui. Nós temos pouco, mas precisamos ficar unidos. Quantos pães tendes? E de ver. E é isso que Jesus diz para você também. Muitas vezes nós achamos que nós não temos muito para ajudar. E Jesus diz para você, e de ver. Quantos pães tendes? O que você tem para compartilhar com os outros? Não só o material. Às vezes as pessoas também não precisam de comida, não precisam de pão, mas precisam de um carinho, precisam de uma atenção. E isso você tem a oferecer, tenho certeza. Às vezes nós emprestamos a nossa palavra. Às vezes o nosso ouvido, às vezes o nosso abraço, nosso ombro, para que as pessoas possam desabafar. E eu quero que esse início, dessa nossa nova caminhada, nesse ano de 2020, seja assim. Um ano de acolhimento, um ano de carinho, um ano de esperança. Que nós possamos construir ao longo desse ano de 2020, algo bom. Ao chegar lá no fim desse ano, nós possamos olhar para trás e dizer, uma bonita história que foi escrita. E jamais a minha vida vai ser a mesma antes deste período. Que nós possamos rezar, nos colocar nas mãos de Deus e colocar tudo o que nós temos a serviço do reino. Jesus tomou aqueles pães, os peixes, deu graças, orou ao Pai, dizendo, obrigado Senhor Deus, por esse alimento que nós temos. E aí deu aos discípulos, e os discípulos iam distribuindo aquela multidão. Eram em torno de cinco mil homens. Pessoas que estavam ali sedentas para ouvir a palavra. É mais ou menos o número que nós temos de visualizações diárias nos nossos vídeos. Em torno de cinco mil. Que bom que você está comigo. Que bom que nós podemos reviver esse milagre da partilha aqui no nosso programa de evangelização. Deus te alimenta hoje com a palavra. Não deixe que essa palavra morra no seu coração. Mas que ela possa chegar ao seu coração e assim também gerar muito fruto. Para que outros também possam fazer esta mesma experiência. Evangelize conosco. Ajude-nos. Colabore. Seja um evangelizador. Porque você sabe. Evangelizar é preciso. 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 Obrigado.